Olá, meus amores, preparados para iniciarmos a jornada pela sua mente a partir deste momento? Eu sou Helene Ourives, terapeuta do inconsciente, treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente, que começa a partir de agora. Bem-vindos! E essa é a meditação que vai permitir que o seu duplo quântico viaje ao campo das infinitas possibilidades. Busque a solução mais adequada que você precisa em sua vida para materializar os seus desejos mais intensos. Vamos iniciar com o decreto, com o comando. Meu eu holográfico querido e perfeito, por favor, procure a resposta livre que eu busco no campo das infinitas possibilidades. Encontre a solução ideal para materializar o meu desejo. Qual é o seu desejo? Direto na matriz da criação e holográfica e traga as informações que eu preciso do futuro alternativo. Silencie em ponto zero. Como se o universo pudesse escolher, vencer dentre as infinitas possibilidades, qual a melhor, o melhor futuro para você experienciar e viver. Traga todas as respostas e memorize no meu coração e na minha mente. Limpe o meu campo quântico e me liberte de todos os bloqueios e cadeados que ainda possam estar impedindo o meu caminho. Por favor, com todo o meu amor, eu estou aberto para receber mais esse aprendizado e transformar o meu sonho em realidade presente. Gratidão por me escutar e buscar o melhor destino para mim agora. Silencie em ponto zero. Vamos repetir. Inspira. 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 Quanto mais você inspira, a leveza, calça, você sente, paz, você sente, muita paz, muita paz. Inspira a palavra paz. Congela ela na tua mente. Solta a palavra. Inspira amor. Congela a palavra na tua mente. Solta. Inspira. Eu sou a mulher. Congela a tua mente. Solta. Inspira. Eu sou a luz. Congela. Ponto zero. Solta. Solta. Ia. 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 sermonizando com todas as coisas da tua vida, sermonizando com todo o passado, o presente e o futuro. Eu sou o poder. Consciência divina, crítica de luz. Eu sou o poder. Consciência divina, crítica de luz. Eu sou o poder. Consciência divina, crítica de luz. Eu sou o poder. Meu eu holográfico, querido e perfeito, por favor, procure a resposta livre que eu busco no campo das infinitas possibilidades. Encontre a solução ideal para materializar o meu desejo. Veja a imagem do teu desejo. Que imagem simboliza que isso já é real? Isso. Agora então a imagem. Entra e comece a agir, como você agiria se isso estivesse acontecendo agora. Meu eu holográfico, querido e perfeito, por favor, procure a resposta livre que busco no campo das infinitas possibilidades. Encontre a solução ideal para materializar o meu desejo. Veja essa imagem novamente. Veja essa imagem novamente. Direto da matriz da criação e holográfica. Traga as informações que eu preciso do futuro alternativo. E veja. Veja as coisas acontecendo, as coisas sendo solucionadas. Traga a resposta. E que eu sinta e memorize no meu coração e na minha mente. Sinta tudo isso acontecendo. Limpe o meu campo e me liberte de todos os bloqueios e cadeados que ainda possam estar impedindo o meu caminho. E veja simplesmente rompendo. Como se os cadeados estivessem sendo abertos. Isso, ouço o som dos cadeados sendo rompidos, desbloqueados, abertos. Isso. Meu eu holográfico. Com todo o meu amor, eu estou aberto para receber mais esse aprendizado e transformar o meu sonho em realidade agora. Eu estou pronto. Gratidão por me escutar e buscar a melhor de todos os destinos para mim. Agora, eu estou pronto. Isso. E você visualiza de novo, como quem pudesse tatuar o universo daquilo que você deseja. E você vai entrar em estado de gratidão. Gratidão por aquilo que você tem. Gratidão por quem você é. Gratidão por tudo que você quer ter, como se fosse realidade. E leva essa frequência, essa sensação, esse sentimento para o teu sonho. Isso. Levando a frequência da gratidão, do amor, da alegria. Aumenta essa imagem e faça ela brilhar. Brilhar muito. Faça ela brilhar. Tudo se torna dourado, prateado e violeta. Aproxima o sonho de você. Isso. Agora você entra novamente na imagem. E converse com as pessoas. Toca no teu sonho. Experiencia como se fosse realidade. Sinta a unicidade, a conexão com a fonte. Mente consciente funcionando. Mente inconsciente sentindo aquilo que você deseja. E a mente superior. Experienciando através de todos os sentidos. Todas as três mentes estão funcionando. E você sente o alinhamento da tua mente com o teu coração, com todo o universo. A unicidade. A unificação com a fonte. Está feito. Está feito. Está feito. E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Elenia Urives. E eu amo você. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem na ida ou para o lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.